Ninguém nunca te disse como ser tão imperfeito Você tem tão poucas chances de alcançar o seu destino É fácil fazer parte de um mundo tão pequeno Onde amigos e vizinhos nunca ligam outra vez Talvez até porque ninguém mude por você Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver alguns dias lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz Mas muito pouco tempo aprendi a aceitar que é tudo na verdade Não é ganho de ninguém Só não se esqueça que atrás do veneno das palavras sobra Só o desespero de ver tudo mudar Talvez até porque ninguém mude por você Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz Talvez até porque ninguém mude por você Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz O mundo lá fora O mundo lá fora O mundo lá fora